Música A busca pelas curvas perfeitas coloca o Brasil no topo do ranking mundial de cirurgias plásticas feitas no mundo inteiro, atrás apenas dos Estados Unidos. E uma das queridinhas aqui desse ano, e claro, de todos os anos, é a lipolaser. E quem vai falar melhor pra gente é o doutor Tiago Bandeira. Doutor, explica pra gente o que é a lipolaser. Bom, vamos falar assim, a lipoaspiração é uma cirurgia que retira gordura. Essa cirurgia a gente faz normalmente com uma cânula, onde a gente aspira essa gordura. O que o laser ajuda nesse processo de retirada da gordura? O laser tem duas grandes funções, tá certo? Ele tem a função de facilitar esse processo de retirada da gordura, fazendo com que a gordura possa sair mais fácil, com menos trauma, e assim a gente tem menos sangramento, a gente tem uma cirurgia que vai ter uma recuperação mais rápida. E tem uma outra grande função, que é a gente passar o laser no processo final da cirurgia, onde a gente tem uma intenção de estimular a retração da pele. Retração da pele é que, assim, quando a gente tira a gordura, aquela pele precisa grudar na musculatura que tá embaixo. Pra gente estimular esse processo, a gente pode usar o laser, pra que não fique pele sobrando naquele lugar. E aí a gente consegue fazer até um resultado mais harmônico, favorecendo até de estimular, mostrar a musculatura do local. Quais são as principais diferenças entre o lipolaser e a lipoconvencional? O principal que a gente pode enfatizar é o fato de ser uma cirurgia menos invasiva. O laser, ele quebra a gordura, então a gordura sai mais fácil. Com isso, a gente tem um procedimento que a gente consegue fazer mais rápido, tá certo? E até gerar uma recuperação mais rápida pro paciente. O paciente vai ter menos dor, menos inchaço, vai poder voltar as atividades um tempo mais rápido, tá? E uma coisa, um diferencial, é que a lipospiração convencional não consegue tratar a pele. Já com o laser, a gente consegue tratar pequenas áreas de flacidez. Tem uma área inferior do abdômen, uma área de braço, uma área interna de coxa, uma área onde normalmente, se você fosse fazer só a lipo, talvez você ficasse achando, não, vai sobrar um pouquinho de pele, vai ficar com uma flacidez. Você faz o laser, você consegue diminuir a chance de ficar com essa pele sobrando. E ele também tem sido usado pra definição muscular? Definição muscular. A gente tem visto aí agora, assim, um certo, um, dois anos, nos últimos dois anos, o pessoal falando de lipo de alta definição, que nada mais é do que evidenciar a musculatura através do uso da lipoaspiração. E pra que a musculatura seja evidenciada, a gente precisa que a pele realmente grude no músculo. E com a lipoaspiração convencional, é muito difícil de criar esse desejo aí que a gente quer. Com o laser, a gente já tem o estímulo da pele, aí fica mais fácil de dar esse tipo de resultado. A gente tem a lipo de alta definição, de média definição, de baixa definição, conforme o paciente tem uma musculatura mais forte ou não. Mas pra evidenciar a musculatura, a gente consegue bem com o uso do laser. E como que é o pós-operatório dessa cirurgia? Bom, então a gente depende muito do tamanho da área que a gente vai mexer. Se a gente tem uma área menor, o paciente pode fazer uma cirurgia, embora no mesmo dia do hospital, às vezes, assim, até com anestesia local, local com sedação, e ele vai voltar pra atividade com um, dois, três, quatro, cinco dias no máximo. Se for várias áreas, porque aí a gente pode aproveitar e fazer... Sim, associar, né? Associar, abraço, abdômen, costas, coxa. Então, assim, uma cirurgia maior, ela vai exigir ainda um tempo de cinco, sete dias de voltar pras atividades. Mas sempre com a expectativa de que a gente vai ter menos inchaço do local, vai ter menos dor, que mesmo que o paciente ainda leve alguns dias pra voltar, que ele possa, assim, estar numa situação melhor, se sentindo melhor quando voltar. E quanto tempo a pessoa tem pra ela ver o resultado no corpo dela? Cirurgia de contorno corporal, a gente sempre fala que isso demora, demora um pouquinho. Sim, tá. A gente vai fazer a cirurgia, vai inchar, vai ficar roxo no lugar, vai estar em, assim, em torno de 20, 30 dias, o paciente tem que fazer drenagem, e aí é até importante que a lipoaspiração a laser exige que a drenagem seja um pouco diferenciada também no local. Então, você pode fazer com o fisioterapeuta que saiba, tenha costume de trabalhar com esse tipo de pós-operatório, e a partir dos 20, 30 dias, a gente já tem ali algum contorno corporal aparecendo. Mas no final mesmo, pelo menos uns três meses pra gente ter um resultado mais definitivo. E tem algum risco esse procedimento? Olha, risco, eu não costumo falar que uma cirurgia é mais arriscada do que a outra por si só, mas é o risco normal da cirurgia. Então, a gente avalia no pré-operatório a condição clínica do paciente, se tem alguma doença, a gente escolhe muito bem o local onde a gente vai fazer a cirurgia, então a gente sempre faz essa cirurgia em ambiente hospitalar, uma boa equipe de anestesia, uma boa equipe de enfermagem de pós-operatório, com isso a gente minimiza os riscos do procedimento. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Olá, meu nome é Bárbara Caran, fundadora do grupo Armazém do Esporte, e o que eu vou mostrar agora pra você é a sua chance de mudar de vida. Você também tem a sensação de trabalhar duro e ainda assim não ter tempo nem dinheiro pra tirar os planos do papel? E se eu te disser que você pode ter uma renda extra investindo muito pouco, trabalhando onde e quando você quiser? Não precisa ponto comercial, não tem taxa mensal, não tem multa contratual e nem complicação alguma. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito pra você, que precisa de retorno rápido com pouco investimento. São mais de 100 mil produtos licenciados dos maiores clubes de futebol do Brasil e de esportes como basquetebol, NFL, MMA, corrida, voleibol, entre outros. A maioria dos produtos custam entre 10 e 49 reais, com margem de lucro incrível. Não está acreditando? Eu vou te provar. Você compra essa caneca em gel do São Paulo por apenas 16,15 e sabe por quanto você pode vender? Por 39,90. Quer mais um exemplo? Essa incrível caneca de vidro com abridor do Palmeiras, você só paga R$ 19,73 e você pode vender por R$ 46,00. É venda certa e dinheiro no bolso. Monte seu time, junte a sua torcida e comece a ganhar dinheiro agora mesmo. Hoje a minha entrevistada é a Priscila, ela que é enfermeira lá do Terça da Serra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento e os diferenciais que eles trazem aqui, tanto pra Rio Preto como pra todas as unidades da Franqueador. Fala um pouquinho pra gente de como que é esse atendimento, Priscila. Bárbara, a gente tem um atendimento multiprofissional, né? E eu, como enfermeira da unidade São José do Rio Preto, tenho uma equipe comigo 24 horas, né? Que é composta por técnicos, auxiliares, cuidadores de idosos. Então, esse revezamento a gente diferencia na questão do grau de dependência de cada idoso e a necessidade que ele tem do atendimento. Quantos profissionais vocês têm hoje aqui em São José do Rio Preto? Ó, nós temos três profissionais 12 por 36 durante o dia e dois profissionais à noite 12 por 36 também. É uma escala de 12 pessoas com a folguista. Quantos funcionários têm pra cada pessoa? Na verdade, a nossa capacidade aqui em São José do Rio Preto são 19 idosos, hoje a gente tem 14. Então, a gente compõe uma escala maior do que a necessidade, na verdade. Exato. Então, acaba tendo aí um funcionário pra cada três, quatro idosos. E é uma equipe altamente qualificada, vocês estão sempre fazendo o curso, se renovando pra trazer isso também pros idosos, né? Sim. A capacitação que a gente chama de educação continuada, né? Que é aquilo pós-estudo, pós-formação do funcionário, a gente faz isso gradativamente dentro da unidade mesmo. E vocês também dão sempre de acordo com o Estatuto do Idoso, que vale ressaltar, né? Isso, o Estatuto do Idoso, o RDC da Vigilância Sanitária, o Conselho Municipal do Idoso, a gente sempre rege os cuidados dentro daquilo que o idoso de fato precisa. E agora na pandemia, teve muitas diferenciações, muita coisa que veio pra ficar também? Teve, teve sim. Alguns protocolos que a gente teve que aderir por conta da pandemia, né? A gente com certeza vai manter pós-pandemia aí. São cuidados que de fato fazem a diferença e antes pra gente era uma coisa irrelevante porque não fazia parte do nosso dia a dia, né? E com a tecnologia também que vocês têm, que é a única do Terça da Sé que também alia isso da parte da enfermagem, né? Sim, a gente tem um monitoramento implantado aqui na unidade de São José do Rio Preto, que é 24 horas, interligado lá na nossa matriz em Campinas. Esse monitoramento, ele é composto lá por profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares, né? De enfermagem. E temos também implantando lá em Campinas já o nosso robô. Ótimo. Que ele faz a parte de medicina, né? Interligação dos hóspedes com os familiares. Eu acho que isso dá mais uma segurança para os familiares, pra saber como que tá sendo cuidado os familiares deles, né? Os idosos deles. Sim, o robô, na verdade, ele veio pra que tenha essa ligação entre os familiares mesmo. Por meio pandêmico, a gente não pode receber visitas dentro da unidade, né? Então, pelo robô, o familiar, ele pode ter acesso a qualquer hora do dia, né? E ainda assim, saber informações mais a fundo daquele hóspede. Obrigada, Bri. Imagina. Hoje, o programa Bárbara Caran aterrissou até a cidade de Mirassol e nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui da P.O. Móveis. Conforto, sofisticação, beleza e qualidade. Você só encontra aqui na P.O. Móveis e Decorações. Black November é aqui na P.O. Móveis e Decorações. Grande variedade de estoque pra você. Ainda dá tempo de você garantir os descontos da Black November aqui da P.O. Móveis e garantir com certeza um móvel lindo para o seu lado. Então é isso. Você não pode perder. É o mês inteiro de novembro à disposição pra você escolher o melhor móvel pra sua casa. Hoje o meu convidado é o cirurgião plástico, o Dr. Felipe Vicudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre próteses de silicone nos seios. Doutor, fala um pouquinho pra gente. Essa é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil? No Brasil é uma das mais procuradas. Na verdade, no mundo inteiro, né? Sim. A principal cirurgia é prótese de mama. Ou tendo que fazer a cirurgia da queda da mama, da apexia da mama, da Vantá, ou só a prótese. E qual que é a idade ideal pra mulher procurar um cirurgião plástico pra fazer essa prótese de silicone? Ó. Na verdade, ela precisa ir a partir da formação, terminou a formação da mama. Então, a mulher geralmente entre os 16 aos 18 anos termina a formação da mama, tá? Então, essa seriedade poderia começar. Tem vários fatores, tá? Por exemplo, se é só uma prótese de mama, geralmente não vai atrapalhar a amamentação. Então, não tem que esperar engravidar nem nada. Você tem que levantar a mama. Se for uma coisa pequena, também não. Mas se for maior, atrapalha. Então, isso tem que levar em conta. Então, assim, a idade ideal não tem estabelecida. Vai variar de paciente pra paciente. Sim. Mas a gente aguarda, tem que pelo menos ter a formação completa da mama. E qual que é o tamanho ideal do GML pra cada mulher? Tá. Isso daí eu falo pras pacientes assim, ó. A gente vai dividir em três fases. Tá. A primeira, eu vou medir. Sim. Eu vou medir o seu tórax e falar assim, olha, aqui no seu tórax cabe de 250 a 600. Exato. Primeira coisa. Aí depois eu vou falar assim, olha, a maioria das pacientes que eu já operei com o seu corpo, com a sua estrutura, com a sua... Não fica legal de 300 a 400. E depois é a última fase que a gente vai sentar e decidir. Olha, eu quero que apareça mais aqui, eu quero que apareça menos aqui, eu quero que fique mais alto, mais baixo. E a gente decide o tamanho. Doutor, hoje existem vários tipos de próteses, várias marcas. Qual que é o ideal pra cada paciente? Hoje tem próteses de tudo quanto que é marca, de tudo quanto que é a gente. Tá. Vamos ficar só com umas cinco, as seis, que são as principais, são as melhores. O resto, acho que não vale a pena nem comentar. A gente tem algumas coisas. Nós temos a cápsula que envolve a prótese, o formato da prótese e o gel que preenche a prótese. Então, tudo isso tem que levar em consideração. O formato é uma coisa que eu consigo discutir com a paciente. Olha, eu quero que a mente aqui mais, eu quero que venha mais pro lado, eu quero que fique mais em formação anatômica. Isso eu consigo discutir. Geralmente, o gel e a cápsula, o envoltório da prótese, aí eu acabo escolhendo porque é difícil pra paciente entender onde é cada coisa, né? Claro. Então, a gente tem que ver qual vai ser o tipo de cirurgia, como que tá a mama, pra ver qual que é o melhor pra paciente. É necessária a troca da prótese depois de algum, de um longo período? Eu já operei uma mulher de 23, 24 anos com a prótese. Eu tirei a prótese, a prótese parece que tava inteira, nova, como se tivesse vindo da fábrica. O que eu quero dizer é o seguinte, a prótese geralmente não estraga, mas a cirurgia, ela vai se acabando. O que eu quero dizer? Vai ter gravidade, vai passar a idade, flacidez, muda o colágeno. Então, uma mama que tava direitinha, depois de 10, 15 anos, ela não precisa ser refeita. Sim. Então, não é que a prótese estragou, que a prótese venceu. Não, mas já mudou tanto que não dá pra continuar. Doutor, pode acontecer algum risco pra mulher de perfurar, às vezes, a prótese? Acontecer alguma coisa que cause um dano à pessoa? As próteses hoje em dia estão bem seguras, são difíceis de acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, uma perfuração, ela é um gel coesivo que não sai do lugar. Então, se perfurar, pode abrir, ela vai ficar ali, ela não vai sair. Pode ocorrer migração de silicone? Pode, mas não é comum. Então, tem algumas coisas, realmente pode ser, existem complicações, né? Senão, não seria... Mas não são comuns, tá? Pode ter uma infecção, pode ter uma rotação, uma contratura, tudo isso pode existir. Mas a ruptura, perfurar, acho que é um dos menores problemas. E como que é a cirurgia, doutor? Bom, a cirurgia, ela é sempre em centro cirúrgico, tá? Ah, mas posso fazer em consultório? Pode, se você tiver um consultório. Se você for de um médico e tem um consultório todo preparado, equipado, com suporte, pode também, tá? Preferencialmente eu só faço em centro cirúrgico. Não gosto de consultório. Mas é... De médico para médico. Desde que tenha tudo certo, não tem problema, tá? É uma cirurgia, só quando é só colocar a prótese, só a inclusão de prótese, ela vai demorar em torno de uma hora, duas horas, em médico, tá? A anestesia, ela pode ser uma das mais variáveis. Pode ser peridural, que é aquela que faz na gestante, nas costas, sabe? Sim. Ela pode ser anestesia geral, pode ser local, só anestesia local. Então, depende muito de paciente, do médico conversando. A recuperação, costuma ir embora no mesmo dia, não costuma ficar mais que um dia, e a recuperação é mais tranquila. Lógico que sim, quando é embaixo do músculo, dói mais, é mais difícil. Quando é por cima, dói menos. Então, tem essas particularidades. São vários tipos, então, de formas de colocar o silicone? Sim, sim. Você pode, primeiro, você pode colocar por vários lugares. Você pode colocar por baixo, pela areola, pela axila, tá? Até, no Brasil não existe esse tipo de prótese, mas até pelo umbigo daria pra colocar. Olha o umbigo. Né? Então, são vários jeitos de colocar. Depois, tem vários locais, elas podem ficar por cima do músculo, por baixo do músculo, por metade do músculo, então tem tudo isso. Não é, parece que é uma coisa que você diz, é só abrir e colocar, mas quanto mais você sabe de prótese de mama, mais variedades e mais complicada ela fica. Obrigada, doutor. Nada. Hoje eu vim até o salão do meu amigo Vanderlei de Pádua, Bless Beauty. Eles que inauguraram já há algum tempo, mas eu ainda não tinha vindo com o programa pra apresentar pra vocês como que ficou esse espaço maravilhoso. Um espaço que tem multidisciplinas, né? Tem vários setores aqui da beleza e quem vai explicar melhor pra gente é o próprio Vanderlei de Pádua. Olá, prazer. Bom, gente, nós estamos trabalhando num espaço muito interessante, bem arejado, bem centralizado, aqui próximo do Prazo Venda Shopping. E outra coisa, o Beato Café, que é aqui do lado também, e nós estamos num espaço muito interessante, com uma recepção bem ampla, um salão na parte inferior, uma esmalteria, e depois, no segundo piso, nós temos mais um salão de beleza, e ao lado nós temos um reiki, que é o Lucas que toma conta desse espaço, e depois nós temos outro espaço, que é um espaço de estética facial corporal com a Josie. E nós temos a parte inferior, aqui embaixo, ainda uma barbearia com o Hélito Duarte, Hélito Duarte, que cuida das barbas, cabelo masculino, aqui com a gente. Então é um salão que agrega pra todos os públicos, pra todo mundo, né? Desde homem, vovó, a criança, a pessoa já chega aqui, ela já sai com o visual renovado, né? Exatamente, desde criança até não ter idade, e também para as noivas, espaço noiva, que aí a Marta agora está cuidando dessa parte, em breve, teremos aí um espaço, já está no final, já, preparação para as noivas, não só noiva, né? Também pessoas que querem passar um dia... Deputantes, formanda... Deputantes, formanda, que queiram passar aqui um dia com um spa urbano, ficar aqui com a gente um dia e tal, cuidar de toda a beleza, cuidar de tudo, que a Josie faz parte aí das massagens estéticas facial e corporal, também redução e tudo, ok? E as mulheres que queiram fazer também esse pacote, né? De formanda, noiva, debutante, elas querem tirar foto do antes, né? E aqui a gente tem um visual, vocês vão conferir nas imagens, um visual belíssimo também pra gente fazer as fotos, né? Exatamente, inclusive aquele chá de lingerie, o chabá, tem um espaço pra isso também, então aqui nós estamos bem reunindo e mostrando tudo, e bom e melhor para a beleza e o bem-estar. A gente falou do salão, agora vamos falar de cabelo, que é o que você domina, né? É isso aí, melhor do que falar de espaços. É o que você domina. O que a gente pode esperar agora de novidade, de coloração, de corte agora pra esse segundo semestre, que a gente já tá finalizando o ano de 2020? É, chegando aí o verão, né? E o verão pede um cabelo um pouco mais quente, nós vamos, dificilmente vamos ver um cabelo com uma cor só, cabelo sempre com a segunda cor, até jovens senhoras e senhoras retocando seus grisalhos e pedindo, porque eu faço alguns, algumas iluminações, né? Frontal, alto da cabeça, lateral, isso já tá pedindo, quer dizer, elas mesmas já seguem uma direção de que o cabelo não tem que ter uma cor só, tem que ter a cor de fundo e depois luz, ou seja, sombra e luz, sombra e luz, pede muito pro verão e vai estender aí pra algum tempo. E os cortes também estão ficando mais curtos? Mais curtos. E tem uma coisa interessante e assombroso também, né? De que todas as mulheres que são atacadas na rua, normalmente são mulheres que têm cabelo longos ou rabo. Cuidado você, tá? Então quando for pra rua sozinho, no escuridão, isso já é uma ajuda aí, cuidado, faça-se um coque, prende bem junto à cabeça pra evitar isso. Isso é uma pesquisa entre esses loucos atacadores de mulheres na rua. E os cuidados que as mulheres têm que ter agora pro verão, com os cabelos? Tratamento. Hoje cada vez mais as empresas se preocupam, como nós sabemos da Fitofils, que eu sou, agora estou com essa empresa, embaixador técnico, não só embaixador, sou embaixador técnico da marca, e eles oferecem realmente muitos tratamentos, não só a Fitofils, como todas as empresas, se preocupam muito em desenvolver novos produtos que venham tratado o cabelo de fora pra dentro, né? A cutícula, as erosões do cabelo, as pontas duplas ou triplas, é assim, sucessivo, e com mais cuidado, com produto siliconizado, natural, orgânico, isso é muito importante, orgânico. Então podemos trabalhar com queratina não humana, não animal, mas queratina orgânica. Isso dá um cuidado muito maior, como o seu cabelo, por exemplo. Nós fazemos luz, fazemos reflexo, sem medo de ser feliz, sem medo de ficar verde na piscina, sem medo de quebrar esse cabelo, porque você trata, você cuida, com bons produtos, para que renova esse fio, proteja o fio, antes, durante e depois. Com certeza. Obrigada, Vanderlei, sucesso para você nesse novo salão, e com certeza a gente se vê sempre por aqui. Muito obrigado, eu agradeço a todos os nossos colaboradores, em particular a Marta, que é a minha mulher, que cuida de todo esse espaço, e sabe que tem trabalho pra caramba pra frente. Um abraço a vocês, que Deus nos abençoe sempre. Até o próximo. O bate-papo de hoje é com Geraldo Giovanni, ele é que é autor do livro Almas Negras. Durante a pandemia, os números de violência doméstica dispararam no Brasil. Segundo a pesquisa, violência doméstica, durante a pandemia do Covid-19, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as brigas de casais aumentaram 431% entre fevereiro e abril. O Geraldo Giovanni é autor do livro Almas Negras, que trata violência doméstica e bullying. Qual que é a importância de uma obra que trata de violência doméstica e bullying? O livro As Almas Negras é extremamente atual. Infelizmente, ele aborda a violência doméstica sofrida pela minha família, causada pelo meu pai, principalmente durante o período dos anos 70. Ele tinha uma fixação sexual para com o meu meio-irmão por parte de mãe, e isso causava um terror e um sofrimento tremendo dentro da nossa casa. Digo atual por causa que, durante essa pandemia, diversos casais desenvolveram um problema de relacionamento terrível, com aumento exponencial no número de divórcios, separações e brigas. Enfim, mostrou o quanto é difícil a convivência forçada entre pessoas. Quais foram as maiores dificuldades, Geraldo, de escrever essa obra? A maior dificuldade de se escrever um livro que aborda um drama tão forte quanto esse é o próprio tema em si, porque o brasileiro já não tem o hábito de ler, e quando você pega um livro em que é drama, terror, a pessoa ainda fica com mais preguiça, vamos dizer assim, de ler. Quais são as suas expectativas, Geraldo, em relação à aceitação do público com a sua obra? Tenho esperança de que muitas pessoas venham ler ou gostar, e pelo fato de ver ali um fato de narração da violência sofrida há tantos anos atrás, que elas possam, aquelas que sofrem o mesmo tipo de violência ou outros tipos, como bullying, desamor, enfim, tenham coragem de denunciar esse molestador para a polícia, de procurar ajuda médica, porque a grande tônica do livro é isso, é mostrar que você não sofre sozinho. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de problema, que é a violência doméstica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho